Bom dia a todos. Vamos dar início à primeira reunião ordinária de 2015. Nós temos fórum de quatro diretores, portanto, podemos deliberar. Eu coloco em aprovação as atas da 47ª reunião público ordinária, que é realizada no dia 16 de dezembro de 2014. A primeira reunião pública extraordinária é realizada em 5 de janeiro de 2015. E a segunda reunião pública extraordinária é realizada em 12 de janeiro de 2015. Não tendo nenhuma observação, consideramos aprovada essas três atas. Solicito ao secretário que defina a sequência dos votos que serão deliberados. Então, a pauta será deliberada na ordem a qual foi divulgada, informando que os itens 2, 3, 7 e 20 foram retirados de pauta, e também informando que o item de número 1 será deliberado após o julgamento do item de número 9. De forma que passo a chamar o item de número 4, que é o processo 48.500.56.78.2014.88. Homologação da estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na operacionalização da liquidação financeira da receita de venda das centrais de geração ANGRA 1 e 2, na gestão da conta de energia de reserva e na administração dos contratos de energia de reserva, na operacionalização da liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física e de potência, de que trata a Lei nº 12.783, de 2003, para os anos de 2015 e 2016. Diretor-relator, doutor André Piptoni. Em 2 de dezembro de 2014, este colegiado decidiu, por unanimidade, aprovar a instalação da audiência pública de 3 a 12 de dezembro para acolher subsídios adicionais para a homologação das estimativas de custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE com a gestão da CONER e a administração dos contratos associados à energia de reserva. Também a liquidação financeira da contratação das cotas de garantia física de energia e potência e a operacionalização da liquidação financeira de receita de venda das de ANGRA 1 e ANGRA 2. Haja vista a deliberação, foi publicado, então, o Aviso de Audiência Pública nº 68, de 2014. Após o término do período de contribuição, a extinta Superintendência de Estudos Econômicos do Mercado, 100, cujas atribuições foram incorporadas pela atual Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, mediante o Memorando nº 337, de 2014, informou que não foram apresentadas contribuições e reiterou as recomendações da nota técnica 116, de 6 de novembro. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu das minutas de resolução e as chancelou. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de homologação dos custos da CCE, na gestão da geração de ANGRA, da CONER e da receita do CER. O fundamento legal está no artigo 2º 11 do Decreto 5177, no artigo 22 da Resolução 337, de 2008, e no artigo 33 da Resolução 530, de 2012. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame das estimativas apresentadas pela CCE para os custos administrativos financeiros e tributários, afetos à contabilização e à liquidação financeira da receita de venda da usina de ANGRA 1 e 2 e das cotas de garantia física, a gestão da CONER e a administração dos contratos de energia de reserva em 2015 e 2016. Então, trata-se aqui do orçamento da CCE para 2015 e a estimativa para 2016. É só pontuar que é uma iniciativa que a ANEL adotou, iniciou pelo ONS, onde submetemos o orçamento do ONS à audiência pública e, na sequência, começamos a adotar a mesma prática com o orçamento da CCE. Essa é uma medida que visa a transparência na gestão do mercado. Destaca-se que a resolução normativa 337, de 11 de novembro de 2008, que disciplina a contratação de energia de reserva, estabelece no artigo 22 a obrigatoriedade de a CCE submeter à ANEL, até 31 de outubro de cada ano, a estimativa mensal para os dois anos subsequentes dos contratos dos custos administrativos financeiros e tributários a serem incorridos na gestão da conta CONER e na administração dos contratos de energia de reserva CCE, SERS. E nos termos do decreto, decreto de número 6353, de 2008, tais custos são rateados entre os usuários finais de energia do Sistema Interligado Nacional, incluindo os consumidores livres e os especiais, bem como os autoprodutores na parcela de energia decorrente de sua interligação ao Sistema Interligado Nacional mediante o encargo de energia de reserva. Daí, mais uma vez, a importância da matéria passar por prévia à audiência pública. O inciso 11º do artigo 2º do decreto 5177, de 2004, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da CCE, com a redação dada pelo decreto 7805, de 14 de setembro de 2012, destina à CCE competência para promover a liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física de energia e de potência, de que trata a Lei nº 12.783, de 2013, cujos custos administrativos, financeiros e tributários devem ser repassados às concessionárias de geração signatárias do contrato de cotas de garantia física de energia e de potência. Dessa maneira, a Resolução Normativa nº 519, de 11 de dezembro de 2012, que altera a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, aprovada pela Resolução Normativa 109, de 2004, e da outras providências, estabelece a obrigação de a CCE enviar anualmente à ANEL, até o último dia de outubro de cada ano, as estimativas de custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos na contabilização e na liquidação relativa às cotas para os dois anos subsequentes. A Resolução nº 530, de 2012, por sua vez, que define a metodologia para o cálculo das cotas-partes da Central de Geração Angra 1 e Angra 2, pertencentes à Eletrobras Termonuclear, e define também as condições para comercializar energia proveniente dessas usinas, fixa no artigo 33, que a CCE deve encaminhar anel até 31 de outubro de cada ano, uma estimativa, então, mensal para os dois anos subsequentes dos custos administrativos, financeiros e tributáveis, associados também à liquidação financeira de receita de venda de Angra 1 e Angra 2. Então, além da conta Conair, temos Angra 1 e Angra 2. Observa-se que, nos termos do artigo 33 da Resolução Normativa 530, tais custos competem à eletronuclear, sendo-lhe, todavia, garantido o recolhimento desses custos na definição da receita fixa, que é uma das parcelas da receita de venda, que compõe a receita de venda dessas usinas, e o repasse às distribuidoras das quais são alocadas as cotas-partes de Angra 1 e 2, que são aquelas da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Norte e o Nordeste não recebem cota-partes de Angra 1 e 2. E, por meio da nota técnica 116, a extinta 100 informou que as premissas utilizadas pela área técnica Na análise das estimativas desses custos, foram as mesmas para as homologações anteriores. Passa-se, pois, ao exame por tópico das recomendações da superintendência. No que diz respeito à liquidação financeira das cotas-partes da usina de Angra 1 e 2, a tabela 1 apresenta o histórico dos custos incorridos e as estimativas apresentadas pela CCE. Então, considerando os serviços jurídicos, recursos humanos empregados e o timesheet, o projeto de Angra 1 e 2 e os tributos, essa conta alcança R$ 4.788.000. A superintendência informou que, em suas estimativas, a CCE considerou, para os recursos humanos, a média anual de horas apontadas entre janeiro e outubro de 2014, acrescida de 8% e 7,4% em agosto de 15% e agosto de 16%, tendo em vista que a projeção é de dois anos, então acresceu 8% em 15% e 7,4% em 16% em decorrência de previsão de convenção coletiva. E, para os serviços jurídicos, a estimativa de despesas com escritórios de advocacia, também em eventuais ações judiciais, foi reservado para 2015 e 2016, cada ano, respectivamente, R$ 40.000. Nota-se que, para o BN15 e 2016, estão previstos custos que não ultrapassam R$ 100.000 anuais, haja vista a estabilidade das normas que tratam das cotas de Angra 1 e Angra 2. Portanto, não serão necessárias alterações nos sistemas computacionais da CCE. No que diz respeito à liquidação das cotas de garantia física de energia e de potência, a tabela 2, então, apresenta o histórico dos custos. Então, nós temos uma previsão aqui, para 2014, de R$ 120.000,00, perdão, 2015 e 2016, R$ 126.000,00. E aqui a gente observa que está sendo contemplado os serviços jurídicos, R$ 40.000,00 também, para cada ano. Recursos humanos, R$ 69.000,00 em 15,00 e R$ 74.000,00 em 16,00. E a questão dos tributos, o que leva a um total, então, de R$ 120.000,00 e R$ 126,00,00, respectivamente. E a extinta 100, na nota técnica 116, informou em suas estimativas a CCE, que considerou para os recursos humanos também a média anual de horas apontadas entre janeiro e outubro de 2014, é crescida de 8% em agosto de 2015, em decorrência de previsão de convenção coletiva, e para os serviços jurídicos, estimativa de despesas com escritório de advocacia e eventual ação judicial. Constata-se que a estimativa para o bienio foram estabilizadas em R$ 123.000,00, e a unidade organizacional do ANEL destacou que houve gasto considerável em 2013, R$ 765.000,00, com auditoria independente, mas apontou que a estabilidade das normas que tratavam das cotas de garantia física e de potência implicava a ausência de previsão de custos com alteração dos sistemas computacionais da CCE. A superintendência registrou ainda, sempre que houvesse saldo remanescente, a CCE poderia utilizá-lo nos anos seguintes para pagar os custos homologados pela ANEL. Julga-se correto o tal entendimento, pois não há praticidade em devolver eventuais sobras às concessionárias de geração signatária dos contratos de cotas para depois novamente repassar os custos. Então já entra o saldo positivo abatendo os custos do ano seguinte. No que diz respeito à gestão da CONER, essa mais onerosa, então tem aqui na tabela a previsão para 15 e 16, a gente traz a previsão de cada ano, então a auditoria independente em 15, 270 mil, 16, 288 mil, serviço jurídico já é um valor maior na casa dos 273 mil, liquidação financeira 16 mil, recursos humanos, uma média de 340 mil em 2015, aí tem a questão da projeto de energia de reserva de 900 mil em 15, 228 mil em 16, tem despesa geral de encontros de contas que em 2015 alcançam o valor de 1 milhão de reais, e os tributos, o que totaliza em 2015 3 milhões e 96 mil reais e para 16 uma previsão de 1 milhão 244 mil. E assim informou que em suas estimativas a CCE considerou para as despesas com auditoria independente os valores estipulados no contrato firmado em 16 de janeiro de 2014 entre a CCE e a empresa de auditoria, que estabeleceu a correção dos valores contratados apenas na atualização pelo IPCA. Para os serviços jurídicos, a CCE empregou o valor utilizado até outubro de 2014, atualizado do IPCA, presumindo de 6%. Então a Câmara cresceu a estimativa de 40 mil para contingenciamento de apelação e eventual interposição de recursos especial extraordinário. Para a estimativa de recursos humanos, a CCE recorreu à média anual de horas apontadas no timesheet entre janeiro e outubro de 2014, e crescido de 8% em agosto de 2015, em observação à convenção coletiva. A CEM registrou que, somente a partir de 2013, a CCE passou a utilizar a timesheet para apontar os recursos humanos alocados na gestão da CONER e na administração dos contratos. Destacou, todavia, a existência de certa estabilidade nos custos depois da implantação desse tipo de controle, com aproximadamente 52% desse valor é proveniente de equipe dedicada exclusivamente à energia de reserva. E quanto à estimativa referente ao projeto de energia de reserva, observa-se que a CEM informou na nota técnica que os valores refletiriam o escopo definido pelas diretrizes regulatórias a serem implementadas na versão 5.0 do sistema CLIC-CCE. Então, esse valor é mais alto, se o senhor se recorda, na previsão de 15, justamente porque é o que vai custear esse novo sistema, a versão 5.0 do CLIC-CCE. E, nesse sentido, transcreve-se, então, o trecho da nota técnica da extinta-100 que fundamenta o custo. Então, diz a área técnica que, nesse contexto, é imperioso ponderar que, além das frequentes demandas regulatórias pontuais, como a inclusão do efeito de portarias e da audiência pública 127-2013, que trata que é aquela do aprimoramento da proposta de uniformização da Clause 14 do SERS, ou ainda de diversas medidas liminares, a Câmara também tem viabilizado nos sistemas computacionais as regras dos LERS que já foram realizados seis lindões de reserva, bem como a implementação de restituição dos excedentes financeiros. Então, é isso que motiva o ajuste no sistema computacional. E a superintendência destacou ainda que a CCE pleteou o encontro de contas de 2014 um milhão e cinco mil reais. Justificou o pedido argumentando que os custos efetivamente incorridos com o projeto de energia de reserva e com os serviços jurídicos superaram as estimativas e os valores homologados para a 14. Então, ficou um remanescente. E informa a unidade organizacional da ANEL que o pedido se respaldaria no artigo 24 da resolução 337. E após analisar então o pleito a unidade organizacional considerou que as justificativas da CCE eram suficientes para que a ANEL homologasse então as estimativas de custo informado. E saliento aqui que também a matéria passou por audiência pública e não houve manifestação dos agentes nesse sentido. Dessa maneira, por considerar a recomendação favorável emanada pela extinta 100, cujas as atribuições foram incorporadas pela atual SRM, entende-se que as estimativas de custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE com a gestão da CONER e a administração do SES, a liquidação financeira das cotas e a operacionalização da liquidação financeira das usinas de Angra 1 e 2 em 2015 e 2016 devem ser homologadas na forma das anexas minutos de resoluções autorizativas já chanceladas pela Procuradoria Federal na ANEL. Com fúlculo nessa análise, considerando o que consta do processo 48.500.005678.2014.2058, voto então por homologar na forma das anexas minutos de resoluções autorizativas as estimativas de custo administrativo, financeiro e tributário a serem incorridas pela CCE com a gestão da CONER a administração dos contratos associados à energia de reserva e também a liquidação financeira da contratação de cotas das usinas de Angra 1 e Angra 2 é o voto. Em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator portanto proclamo a decisão da diretoria em homologar na forma das minutos anexas a resolução autorizativa conforme lido pelo diretor relator próximo item E aí Obrigado.